Esse é o guia definitivo de tráfego pago para você que quer vender no WhatsApp. No seu navegador, digite business.facebook.com. No seu gerenciador de anúncios, clique no botão Criar. Em Objetivos de Campanha, selecione Engajamento. Crie uma campanha de engajamento manual. Em Orçamento de Campanha Advantage, coloque o valor de R$10. Em Novo Conjunto de Engajamento, em Conversão, selecione por app de mensagens. Desmarque todas as opções e deixe apenas a opção de WhatsApp ativada. Em Público Advantage, mude para opções de público originais. Use o público original. Pesquise pela sua localização, ajuste a faixa de idade e o gênero do seu público. Em Novo Anúncio de Engajamento, em Configurações de Anúncio, coloque Usar Publicação Existente. Clique em Selecionar Publicação, escolha Instagram e aqui você pode selecionar uma publicação, um Stories ou um Reels. Selecione a publicação que você quer impulsionar e depois é só clicar em Publicar. E se você quer aprender a usar o tráfego pago para vender mais usando o WhatsApp, digite nos comentários vendas. Que eu vou mandar para você aí no seu direct um link para um treinamento direto ao ponto. E se você gostou desse vídeo, já segue e curte para mais.